O que você quer ganhar de presente? Eu quero ganhar um boneco que anda quando quer brincar e fala. É, anda e fala, né? Tá na escolinha mesmo? Não tô, tô de fé. Sim, tá de fé, mas tá na escolinha. O que você gostaria de brincar lá na escola? A gente não gostaria. A gente... A gente... A gente... Desenha, brincar com massinha, né? Pintar. É, mas na escola a gente não desenhava. A gente desencava, mas a gente também... A gente brinca com massinha, brinca com um monte de coisa na escola. Ah, aí você brincava lá no parque também. Né? Em casa, você obedece a mamãe em casa? A gente obedece a todo mundo? Ah, é bom, né? A gente obedece só um pouquinho. A mamãe tem que obedecer bastante, tá? Tá bom? Tchau. Feliz Natal, tá? Tchau. Tchau.